E a gente tem uma janela de oportunidade para esse tratamento para retardar o aparecimento da doença. Então, se as pacientes forem tratadas de 12 a 16 semanas adequadamente com dose terapêutica do ácido acetil salicílico, ela vai postergar, ela vai deixar para depois o aparecimento da pré-eclâmpsia. Isso significa o seguinte, que a gente vai deixar que essa mulher tenha um tempo maior para desenvolvimento desse bebê, a gente conduza todo esse desenvolvimento do bebê para mais tempo, para que a gente retire esse bebê num tempo oportuno de melhor desenvolvimento dele. Porque as pacientes que não são tratadas, elas desenvolvem as complicações mais cedo e às vezes é necessário tirar esse bebê antes do tempo. E tirando esse bebê antes do tempo, eu estou complicando a situação clínica de neurodesenvolvimento, de chances de sobrevida desse bebê. Isso é feito lá no primeiro trimestre com a triagem do Doppler, das artérias uterinas. E a gente pode solicitar também um exame que é o marcador, que é o PLGF, que é o marcador placentário, que pode, em conjunto com todos esses outros fatores, me levar a crer que você tem um risco maior de, ou não, de pré-eclâmpsia. E a gente introduzir o ácido cetil salicílico precocemente para melhorar esses padrões inflamatórios do vaso.